Atenção Tatena, estamos aqui em Nossa Senhora do Livramento Registrando um bando de araras aqui perto dos tucanos O que fazer agora Tatena? Pô Jevo, mano E aí mano? E aí mano? Bate uma minha, Lê, peraí Bate uma pra ela aí, né? Peraí Bate uma pra ela aí Vamos pra trepar também